bom ela é então e aí pessoal beleza então a ela tá agora na casa do youssef eu tinha que escolher uma eu gosto de música especial nessas horas mais importantes o lord que mais tá pede para ficar aqui na casa dele gays into eyes gays into eyes na verdade além ela fazia aí ó mas na verdade o que eu precisava é de outra coisa eu precisava do propose marriage propor casamento tava aqui mas aí não tava mais então eles têm que ficar ele tem que ela tem que estar extremely irresistible ou very alluring para aparecer aparecer tá então deixa eu contar uma estratégia para você enquanto ela pede o youssef em casamento e vamos torcer pelo azeitou se tudo der certo vai aparecer aqui um desejo de casar com ele ela vai ganhar 5 mil pontos para fazer isso tá muita calma nessa hora ela só quer se mudar com ele fala sério moça você é muito sem graça tá de qualquer forma a minha estratégia é a seguinte eles vão ficar noivos eles não vão poder casar porque eu não posso encher minha casa tá então ela agora é hora de você agora é hora de você work your mind essa música maravilhosa eu adoro ler dentro dela ele tá totalmente na dela né ai por favor não vão começar a pagar tudo perfeita ó a música tá feita em português o que eles estão fazendo é se não me engano é o baú mas aqui eu gosto mais uma língua é esse que é o burro musiquinho de bebê musiquinho de bebê ela precisa engravidar cadê a musiquinha de bebê ah depois então vai tentar de novo ainda bem que ele é bonzinho tem que ter tem uma musiquinha quem joga nessa música sabe né que indica que você tá grávida eu preciso ouvir a bendita musiquinha senão vocês vão ficar trying for baby por ages anos séculos gente ele não vai querer né ai eu tava com vontade de fazer xixi desculpa meu senhor vamos vamos logo encomendar essa criança a minha primeira geração precisando assim não Youssef não se preocupe com isso ai deixa quieto deixa quieto deixa quieto deixa quieto deixa quieto deixa quieto eu vou colocar a minha música ô filhão eu pedi pra pôr aquela música não é não é não é tá ai meu deus espero que seja se eu não engravidar eu vou polinitar é usar um chi porque por favor né qualquer um teria engravidado tu tá brincando comigo aleluia beleza ai que bom muito obrigada Youssef você é muito querido viu a gente gostou muito de você a gente vai continuar gostando você vai nos visitar só não pode ir pra lá porque a nossa casa não pode se encher vamos comer serve dinner olha vai ser a primeira vez que ela vê uma geladeira na vida quer dizer nos últimos anos dá licença Youssef ai ele quer dançar com ela dança com ele olha que querido ai que amado não assim não slow dance isso muito melhor nada é ver a música você querendo slow dance vai dançar ou não vai? que fofo ai eu acho que esse é o bom jeito de encerrar esse vídeo porque a partir de agora ela vai ter que explorar um pouquinho o Egito juntar algumas coisas um dinheirinho porque na verdade agora ela vai ter que sustentar o bebê lá em casa né o bebê não a bebê ai muito fofo ui pisou no pé dela ai não foi nada não foi nada não se preocupe aí então tá eu estou feliz por ela claro e agora ai meu Deus mas tá meio complicado né mas tudo bem ninguém é obrigado a ser perfeito né ui ninguém é obrigado também a aguentar você pisou no pé desse jeito gente até mais até o próximo vídeo se ela estiver viva até lá até mais galera